Maurílio cobrou o escanteio e Cuca usou a cabeça para dar a classificação ao Palmeiras, 1 a 0. Depois da festa com a torcida, o atacante, que já havia recebido o cartão amarelo, acabou expulso pelo juiz Oscar Roberto de Godói, uma expulsão sem direito a arrependimento. Se precisasse fazer de novo, faria a mesma coisa, é emoção, você não contém na hora, essa classificação que nós lutamos desde que aqui chegamos, isso veio o tempo todo chovendo, essa torcida maravilhosa nos incentivando, nos apoiando e com justiça. Nós fizemos um gol e eu quero dedicar esse gol a toda a torcida do Palmeiras.